Faça essa oração comigo, vamos juntos declarar que Ele pode, que Ele é, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Nós dependemos totalmente de Ti, Senhor, do Teu amor, da Tua misericórdia. Fica conosco, meu Pai. Deus, mais uma vez segurei minha mão, minha alma aflita, pede Tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui, me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco, eu estou, mas quando eu reconheço que sem Ti eu nada sou. Alcanço os lugares impossíveis, me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas Tua presença me renova nessa hora. O meu sonho de chegar está tão longe. Eu sou humano e não consigo ser perfeito, Deus. Deus, mais uma vez segurei minha mão, minha alma aflita, pede Tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui, me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco, eu estou, mas quando eu reconheço que sem Ti eu nada sou. Alcanço os lugares impossíveis, me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas Tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e me leva além. O meu sonho de chegar é estar tão longe. Sou humano e não consigo ser perfeito, Deus. E me leva além, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Vem, Senhor, vem, Senhor, ao meu favor. Me tira, meu chão, vem, Senhor, vem, Senhor, ao meu favor. Vem, Senhor, vem, Senhor, e me leva além. Deus, me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano e não consigo ser perfeito, Deus. E me leva além. E me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e me leva além. Deus, me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano e não consigo ser perfeito, Deus. Deus, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e me leva além. O meu sonho, o meu sonho de chegar, o meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano e não consigo ser perfeito, Deus. E me leva além além. E me leva além. Além, Senhor, além. Ele é aquele que conhece o teu coração. Ei, querido, ele te ama. Ele te ama. E tem coisas lindas pra fazer na tua vida. Creio. Tenho tantas coisas pra dizer Tenho tantos versos pra escrever Fiz uma canção de amor pra cantar Pra ti Tenho tantas notas pra tocar Um poema pra te declarar Mas, sabe, Deus, é, hoje a noite foi fria O vento tentou me levar A angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar Eu tentou calar a minha voz Grito um morto a canção E sufocar a adoração E é só pra ti, é só pra ti, Jesus E mais ninguém Eu só queria lembrar As minhas mãos de te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos de te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar É, hoje a noite foi fria O vento tentou me levar A angústia me levar A angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou o morto a canção, Senhor E sufocar a adoração E é só pra ti, Jesus E mais ninguém Eu só queria lembrar As minhas mãos de te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria lembrar As minhas mãos de te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar O Deus O Deus O Deus doce, o Deus doce, Senhor O Deus doce, Senhor O Deus doce, Senhor Eu só queria lembrar As minhas mãos de te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria As minhas mãos de te dar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam Onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Com tudo Me escondeu Em tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil Tudo está tão difícil Pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam Onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Obrigada, Senhor Obrigada, Senhor Quando tudo Me escondeu Em Tua presença Quando eu chorar Quando eu chorar Eu pari Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Eu vou Eu vou, Senhor Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera Espera Espere em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Adeus Em todo tempo Diga comigo Quando eu chorar Quando eu chorar Eu vou Me lembrar Que até aqui Que até aqui Tua mão me sustentou Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Glória a Deus Glória a Deus Faça essa oração comigo Vamos juntos Declarar Que Ele pode Que Ele é Ele é perfeito Ele é maravilhoso E nós dependemos Totalmente De Ti, Senhor Do Teu amor Da Tua misericórdia Fica conosco, meu Pai Deus, mais uma vez Segure em mim, irmão Minha alma aflita Pede Tua atenção Cheguei no nível Mais difícil Até aqui Me ajude a concluir Quando penso Que estou forte E fraco Eu estou Mas quando eu reconheço Que sem Ti Eu nada sou Alcanço Os lugares Impossíveis Me torno Um vencedor Estou sentindo Minhas forças Indo embora Mas Tua presença Me renova Nessa hora E me leva além O meu sonho De chegar Está tão longe Sou humano E não consigo ser Perfeito Deus E me leva além Oh, Senhor Deus, mais uma vez Segurei minha mão Minha alma aflita Pede Tua atenção Cheguei no nível Mais difícil Até aqui Me ajude a concluir Me ajude a concluir Quando penso Que estou forte E fraco Eu estou Mas quando eu reconheço Que sem Ti Eu nada sou Alcanço Alcanço os lugares Impossíveis Me torno Um vencedor Estou sentindo Minhas forças Indo embora Mas Tua presença Me renova Sou pequeno Eu não sei ficar de pé Sou dependente Tão dependente Vem, Senhor Ao meu favor Me ajude a ousar Com minha fé Sou pequeno Eu não sei ficar de pé Vem, Senhor Tua mão Me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo Minhas forças Indo embora Mas Tua presença Me renova Nessa hora Vem, Senhor E me leva além A Deus Me leva além O meu sonho De chegar Está tão longe Sou humano E não consigo ser Referente Deus E me leva além Estou sentindo Minhas forças Indo embora Vem, Senhor Vem, Senhor E me leva além A Deus Me leva além O meu sonho De chegar Está tão longe Sou humano E não consigo ser Perfeito Perfeito E me leva Chega mais uma vez Estou sentindo Minhas forças Indo embora Mas Tua presença Me renova Nessa hora Vem, Senhor E me leva além O meu sonho O meu sonho O meu sonho De chegar Está tão longe Sou humano E não consigo ser Perfeito Deus E me leva Além 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 Senhor Obrigada, Jesus Porque Tu és o nosso advogado Nessa luta O Senhor Está na nossa frente Aleluia Não vou me preocupar Com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar a Ti A primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender Diante do inimigo Tomar minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar Debaixo de Tua testa Isso é fato consumado Isso é fato consumado E dar um dia de novo E dar um dia de novo Que eu serei um vencedor Meu advogado Amar lá no céu Verdadeiro Justo E dar um dia de novo E dar um dia de novo Isso é fato consumado Isso é fato consumado Minha audiência Minha audiência E dar um dia de novo Que eu serei um dia de novo Que eu serei um vencedor Meu advogado 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 Ele me defende Do acusador Minha causa Minha causa Entreguei em suas mãos Posso descansar Descansar Meu coração Minha audiência Ele já marcou E dar um dia de novo Que eu serei um vencedor Meu advogado Meu advogado Mora lá no céu Verdadeiro Justo Sim Meu advogado Meu senhor Ele me defende Do acusador Minha causa Entreguei em suas mãos Descansa o coração Minha audiência Ele já marcou Eu quero um dia de novo Que eu serei um vencedor Meu advogado Mora lá no céu Seja bem Justo Pra sempre Fiel 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 Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Aleluia, ele é fiel Glória a Deus, você tem o melhor amigo, confia nele Descansa o teu coração, aleluia Senhor, por mais que eu fale, eu não tenho medo Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeitos Mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo Não tem mais, sou contigo, só confia em mim Eu sei que não estou Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou Posso até descansar, repousar em teus braços Eu sei que não estou Não, 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 pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou Posso até descansar, repousar em teus braços Senhor, por mais que eu fale, eu não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeitos Mas sei que os teus olhos estão se sobre mim a me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo Não tem mais, sou contigo, só confia, só confia em mim Eu sei que não estou Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou Estou sentindo Tua presença em mim Eu sei que não sou eu Posso até descansar Revolçar em meus braços Eu sei que não sou eu Não, não, não Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não sou eu Posso até descansar Você se casa, cante comigo Eu sei que não sou eu Não, 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 não Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não Posso até descansar Revolçar em meus braços Eu sei que não sou eu Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não sou eu Posso até descansar Revolçar em meus braços Glória a Deus Descanse no Senhor Tu és tudo pra nós, Senhor Tu és tudo pra nós Como eu Te amo, Senhor Como eu amo dizer isso pra Ti, Jesus Não há outro como Tu Soberano e infiel Não há outro como Tu Reina sobre a terra e céu És o alfa e ômega, início e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Senhor Jesus Tu és tudo pra mim Tu és tudo, Jesus Não há outro, não há outro, não É claro isso, querida Não há outro como Tu Soberano e infiel É claro isso, querida Não há outro como Tu Não há outro como Tu É claro isso, querida Não há outro como Tu Tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Tu és Jesus A CIDADE NO BRASIL Aonde você estiver, querido Na condução, no carro, no trabalho, em casa Nesse momento fecha os teus olhos Aonde você estiver, se você puder Fecha os seus olhos e diga comigo Diga pro Senhor Jesus Cante A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu és Jesus És o alfa e ômega Início e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Te adoramos, Jesus Te adoramos De todo o nosso coração nós te adoramos Aleluia Bruno Santos, amor da minha vida Que bom que você chegou na minha vida Há mais de 13 anos E que bom que você faz parte da minha história Eu te amo e vou te amar pra sempre, meu amor Me sinto tão amada Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancou do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancou do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Vamos nos molhar na chuva do Senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo o que a gente conquistou Vamos juntos fazer um fruto de agradecimento a Deus Quando vos precisei você me apareceu O presente e o remitente era Deus Me sinto tão amado Me sinto tão amado Isso faz bem Como faz Você foi como um dilúvio de amor Você foi como um dilúvio de amor Você foi como um dilúvio de amor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Agora sua mulher Agora sua mulher Agora sua mulher Oh 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 Adoramos Jesus, adoramos o Teu nome neste lugar Tu és tudo pra nós Tu és a minha luz e a minha salvação Que a Ti me renderei Se ao Teu lado estou seguro em Tuas mãos Se eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Te confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo Estou E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Oh Jesus, adoramos o Teu nome Tu és a minha luz E a minha salvação Tente me render Se ao teu lado estou Segura em tuas mãos E a minha salvação Tente me render Oh, oh, oh Tu és a minha salvação Oh, oh, oh Tu és a minha salvação Oh, oh, oh Tu és a minha salvação Pra sempre reinarás Aleluia Oh, oh, oh Aleluia Aleluia Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata Maranata Em frente eu virei Pois eu sei que eu vivo Oh, oh Oh, oh E o céu É pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Me sinto tão amada Você foi Você foi como um dilúvio de amor Agora sua mulher Me sinto tão amada Me sinto tão amada Isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã Assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando no meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é a minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora é sua mulher Vamos nos molhar da chuva do Senhor Alimentar com bênçãos do nosso amor Fazer valer a pena tudo que a gente conquistou Vamos juntos fazer um conto de agradecimento a Deus Quando mais prescrevei você me apareceu O presente e o remetente Era Deus Me sinto tão amado Isso faz bem Como faz Você foi como um dilúvio de amor A calma de meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que eu tento já notou Você é a minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora é sua mulher Com meu peito uma dor Você é a minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora e pra sempre Sua mulher Obrigada, Jesus, porque Tu és o nosso advogado. Nessa luta, o Senhor está na nossa frente. Aleluia! Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está por perto, eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar a ti e a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo. Pra me sustentar debaixo de Tua testa, isso é fato consumado. Os meus canjos em você serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em Suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência, Ele já mandou. Se dar um tio de novo, que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro, justo, prestei. Ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia! Pra falar a ti e a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo. Pra me sustentar debaixo de Tua testa, isso é fato consumado. Os meus canjos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em Suas mãos. Posso descansar e me adorçar. Minha audiência, Ele já mandou. Se dar um tio de novo, que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro, justo, prestei. Me enfiar. Meu advogado é o meu Deus. Meu Jesus é pra mim. Advogado é o meu Deus. Advogado é o meu Deus. Advogado é o meu Deus. Meu Jesus é pra mim. Ele é fiel. Meu advogado é o meu senhor, ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração Minha audiência ele já abatou, me garante de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu, me ganhou, justo, cante Meu advogado é o meu senhor, ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração Minha audiência ele já abatou, me garante de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu, me ganhou, justo, cante Meu advogado é o meu senhor, ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos, descansar o meu coração Minha audiência ele já abatou, me garante de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu, me ganhou, justo, cante Minha audiência ele já abatou, me garante de novo que eu serei um vencedor Sim, ele é O meu Jesus Ele é fiel 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 Aleluia Adoramos Jesus, adoramos o Teu nome neste lugar Tu és tudo pra nós Tu és a minha luz e a minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de novo Só em Te confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que me gostar E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Oh Jesus, adoramos, exaltamos o Teu nome Tu és a minha luz e a minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Eu nada temerei Tu és digno de novo Tu és digno de novo E o dia voltará E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora, vem Ora, vem, ora, vem Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora, vem Maranata, ora, vem Em ti eu virei Pois eu sei que eu me gostar E o dia voltará E o céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Cante Só em ti confiarei Eu nada, nada falerei Em ti eu virei Pois eu sei que eu me gostar E o dia voltará E o céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Cante Aleluia Só em ti confiarei Só em ti confiarei Eu nada, nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E o dia voltará E o céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Ele é aquele que conhece O teu coração Ei, querido, ele te ama Ele te ama E tem coisas lindas Pra fazer na tua vida Creia Tenho tantas coisas pra dizer Tenho tantos versos pra escrever Fiz uma canção de amor pra cantar Pra ti Tenho tantas notas pra tocar Um poema pra te declarar Mas sobe, Deus É Hoje a noite foi fria O vento tentou me levar Angústia Angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou morrer tua canção E sufocar a adoração Que é só pra ti É só pra ti, Jesus E mais ninguém Eu só queria Eu só queria levantar As minhas mãos E te adorar Deixar a lágrima Deixar a lágrima Deixar a lágrima A dor mais forte do que eu A dor mais forte do que eu Deixar a lágrima Deixar a lágrima Deixar a lágrima Deixar a lágrima A dor mais forte do que eu Eu só queria As minhas mãos e te acorrar Deixar ela ganhar Deixar ela ganhar Eu só queria As minhas mãos e te acorrar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria Levantar As minhas mãos e te acorrar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria Levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar 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 As minhas mãos e te acorrer Eu só queria Audio Jungle 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 Legenda Adriana Zanotto Audio Jungle Audio Jungle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amém. 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 Amém.